Hoje é segunda-feira, a gente está junto com a Santa Casa de São José dos Campos, junto de você, falando aí sobre a criançada dentro de casa, que muitas vezes acontecem vários acidentes, a maioria dentro de casa. Como é que a gente previne, quando você tem que levar para uma emergência médica, como evitar esse tipo de acidente. Quem está aqui com a gente é o doutor Lucas Fadel, da Santa Casa de São José dos Campos. A gente vai mostrar uma série de situações comuns aí do dia a dia, que podem se transformar em acidentes mais graves, né Luquinha? Só que quando a gente fala de saúde, a gente precisa ter credibilidade, atenção e cuidado. Aliás, tem tudo a ver com o programa de hoje, porque a gente precisa sim, né? De uma hora para outra, né? Então você que precisa adquirir ou mudar de plano de saúde, atenção, que há mais de 20 anos no mercado, existe aqui na região, é o Santa Casa Saúde, uma operadora que oferece toda a segurança para você e sua família. São mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas e a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas somente. Se você já possui, de repente, um plano de saúde e deseja até reduzir custos, você pode fazer um orçamento. O Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte e em toda a região. Então anote aí o telefone da Central de Vendas para você tirar as suas dúvidas, 12-3876-9606, vou repetir, 12-3876-9606, ou se você preferir, pode até fazer uma visita na Rua Vilaça, número 360, no centro aqui de São José dos Campos. O Santa Casa Saúde tem um site também para você conhecer, é santacasasaudesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa e isso, com certeza, faz toda a diferença, ainda mais uma situação de emergência, não é só? Exatamente. É tranquilidade para você, pai e mãe. É, e por falar em situação de emergência, é muito comum, né, doutor Lucas, a gente vê a menina colocando sapato, a roupa da mãe, o menino brincando com a roupa do pai também, e às vezes, muitas vezes, né, usando o cinto, etc e tal, e quando a gente fala de cinto, a gente lembra também do cinto de segurança, a importância para se evitar acidente, né? Sim, essa situação demonstrada aí é bastante comum, né, a criança tem essa tendência de andar ali no meio e próximo aos pais. Mas, às vezes, assim, mesmo em baixíssimas velocidades, um impacto ou uma freada faz com que a criança seja arremessada contra o vidro ou contra o painel do carro, isso é extremamente perigoso, né? A criança tem que andar no banco de trás, na cadeirinha ou naquele assento próprio, sempre usando o cinto de segurança. Isso daí, por falar no cinto de segurança, a gente tem uma outra situação, Luquinha, que é de queimadura. Precisa ficar atento porque aquela fivela do cinto, quando o carro está estacionado muito tempo debaixo do sol, pode provocar uma queimadura, né? Sim, sim. Queimadura é outro acidente bastante comum, seja ela com esses metais que no carro, né, principalmente no verão, fica bastante quente, pode queimar a criança, e também com produtos domésticos, no fogão, água quente, criança brincando com álcool, a queimadura é extremamente comum. E a gente saber o que fazer... Passa de dente nem pensar. Passa de dente nem um outro produto. Água, né? A gente deve passar. O que fazer na queimadura é colocar em água corrente, água corrente fria, por 10 a 20 minutos. Isso vai impedir a progressão da queimadura. A queimadura é uma lesão progressiva. A gente acha que a gente já tirou o agente, mas aquele tecido ainda em alta temperatura, o tecido, nosso tecido, que eu falo, a nossa pele, ela continua queimando e a lesão vai se expandindo. Então é, colocar em água fria, depois disso colocar um pano limpo e levar ao serviço de emergência para ser melhor avaliado. 20 minutos de água fria, Luquinha. Nossa, não tem tempo, né? Só tem que ter paciência, né? Bom, a querida fez a seguinte pergunta. Obrigado pela participação. Ela disse que muitas vezes o filhinho dela tem febre e ela já de imediato leva ao médico. Diz que até muitos profissionais não gostam disso, né? Mas ela disse que dá remédio e a febre às vezes continua. A outra passa um tempo e volta novamente, né? Como que ela pode saber, como mãe, e ter a tranquilidade? A febre já é um indício de precisar levar para o médico ou tem que esperar um pouquinho? É certo ela dar medicamento por conta própria? Desde que tenha uma orientação prévia, né? Em geral, as mães sabem a quantidade de medicamento antitérmico a ministrar. Então você pode dar o medicamento em casa, sim, e aguardar a febre ceder. Ela vai voltar, né? Se você tem, por exemplo, algum resfriado ou a gripe que a gente citou, passando o efeito que é em geral seis horas da medicação, a febre vai voltar. Isso é esperado. Em geral, a gente pede para observar outros sintomas que vêm acompanhados da febre e assim levar o médico com mais indícios. Esses sintomas geralmente vão aparecer após as primeiras 24 horas. Mas isso vai muito da segurança da mãe. Se ela estiver se sentindo insegura, o ideal é que ela procure mesmo o médico. E levar a maior quantidade de sintomas que vêm junto com essa febre para poder estar ajudando o profissional que vai atender essa criança. Ok. E quando a criança engasga, por exemplo, ou adora tomar um xaropinho, será que isso também pode causar algum transtorno? Já já a gente vai aprender com o Dr. Lucas. Mas agora, né, Luquinha, chegou o momento da gente saber quem são os ganhadores, os sortudos dessa semana do Vale Cap, prêmio de montão. E quem conta para a gente é a linda Alessandra Michele. Boa tarde, linda Lê. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos do Falando Nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do último sorteio do Vale Cap, agora dia 19 de março. E olha só, primeiro sorteio, 6 mil reais para uma sortuda só, a Laura Magalhães, da cidade de Caçapava. Laura, está feliz com o prêmio? Muito. Parabéns. E no segundo sorteio, um Mobi, zerinho a zerinho, vai para a Dona Maria da Graça, da cidade de Taubaté. Dona Maria, vai sair acelerando? Boa, amor. Está feliz? Graças a Deus, até que chegou o meu dia. Parabéns. No terceiro sorteio, um Fiat Mobi para o Carlos da Silva, da cidade de São José dos Campos. Carlos, fala para o pessoal, é bom sair acelerando com o Vale Cap ou não? Maravilhoso. É só comprar e acreditar. Vale Cap está aí. É isso aí. E no quarto sorteio, o novo Honda Civic Sport e mais 10 mil reais para 4 ganhadores. O Guilherme Gonçalves, da cidade de São José dos Campos, vai contar. Está feliz? Muito feliz. Parabéns. Ele dividi com a Nisilda Nunes, da cidade de Taubaté. Nisilda, fala para o pessoal, é bom ou não é acreditar na sorte? Muito bom. Eu estou muito feliz. Vou continuar comprando o Vale Cap. Isso aí. Dividindo também com o Raimundo Araújo, daqui da cidade de São José dos Campos. E ele também é ponto de venda, hein, pessoal. Raimundo, fala para o pessoal, é bom ou não é ganhar com o Vale Cap? É bom demais comprar o Vale Cap. E a gente vai ter acabado de comprar junto comigo. É isso aí. E o Ildebrando José, da cidade de Taubaté, também vai falar para você. Está feliz com o prêmio? Com certeza. Parabéns. E tivemos mais 10 giros da sorte no valor de mil reais. Agora, para a próxima semana, ele vai me ajudar aqui. Olha só. Primeiro sorteio, seis mil reais. Segundo sorteio, um Fiat Mobi. No terceiro sorteio, outro Fiat Mobi. Agora, no quarto sorteio, o novo Jeep Compass. E ainda, 10 giros da sorte no valor de mil reais. Corra, adquira seu Vale Cap e boa sorte. E lembrando, Solange, que todos que adquirem o Vale Cap, contribuem com a Fiat Paz. Tchau, tchau. Isso é tão bacana, né? Você poder ajudar o próximo. Você quer um Jeep desse? Eu quero. Presente de aniversário. Então, vale a pena você investir, então, no Vale Cap, não é? Bom, ainda acreditava e a que ponto chega a maldade de algumas pessoas. O homem achou o máximo abrir latinhas de cerveja em um dente de um tubarão agonizando. A gente tem um vídeo aí, olha o que ele faz, não é só? E os amigos aí achando tudo bem engraçadinho, né? É mágico. Apoiando. É um imbecil, né? O bichinho já está morrendo. É um imbecil mesmo, né? É um burro. Não tem nem o que comentar de um ser humano desse, né? Não tem. É mais animal que o que está ali, quase que está agonizando, né? É, exatamente. Uma vergonha. Bom, para você que gosta de comer algo diferente, hambúrguer em formato de Lego. A gente comendo aí, não é só a criançada que vai gostar muito, viu? Tem muito adulto que com certeza vai curtir também, né? Mas bora rapidinho, então, receber carinho de vocês pelo WhatsApp. Boa tarde. Sou fã de vocês. Eu falando nisso, cada dia tem uma reportagem. Admiro vocês. Sou fã da Bandeantes. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.